Fala pessoal, boa noite, um vídeo rapidíssimo aqui só pra falar da reação desse jogo Boston Celtics e Brooklyn Nets, isso é playoff, isso é playoff, deixa o like aí, quebra esse galho Se inscreve no canal, você tá maluco, que jogaço, 115, 114 pro Boston Na última bola, faltando um centésimo de segundo, vai o Tayton lá e mata o jogo Que jogo insano, que maravilha, aí você vê um Atlanta Hawks e Miami Heat, um jogo ruim, fraco Pô, que jogão, cara, Brooklyn ter ficado em sétimo lugar foi maravilhoso Eu tô te falando, play-in é bom demais, cara, play-in é bom demais Para de falar mal do play-in, play-in é incrível, incrível E o Boston é um time joado, um time campeão, um time que rivaliza com o meu Lakers Eu admiro o Boston demais, Brooklyn com o Timasso, o Kai Irving jogou muito Kevin Durant, se ele tivesse jogado, cara, metade do que ele joga, o Brooklyn ganhava hoje Que jogaço, obrigado basquete, obrigado NBA, que coisa linda Valeu galera, boa Páscoa, abraço Obrigado 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 Obrigado